Com o pé na estrada e o pensamento longe, sopra o vento e me leva, sem dizer pra onde. Com o pé na estrada e o pensamento longe, sopra o vento e me leva, sem dizer pra onde. Deixa a porta aberta. E aí pessoal, boa noite. Você é minha mãe, tô na casa da mãe. Boa ideia. É coisa boa demais. Então vou dar o relatório, depois ela vai falar. Olha, o dia hoje foi uma bênção, eu tava lá em Paraúnas, tomei aquele café abençoado lá com o Luiz e a Mônica, né? A Erika e o Vagre também, na de São José dos Campos, um casal abençoado que eu conheci. E aí fomos pra estrada, fazer amigos, conversar com pessoas, falar do amor de Deus. Tive experiências maravilhosas hoje com pessoas, foi muito bom. E cheguei em Brasília. Quando cheguei, eu vou chegando em Brasília, aquela chuva que não era normal não. Ela era derramando com balde. Mas tudo certo. Sempre você vai me ver com esse casal, porque só esse casal que duas camisas que eu tenho. Não sei se você sabe como é que ia pegar, né? Aí tô aqui na casa da minha mãe, ó. Coisa feia lá. Pois é, graças a Deus foi o Senhor que trouxe ele, né? É, porque numa moto daquela... Atrás de alguma coisa... E outra coisa, as minhas orações, porque eu tava vendo a hora e eu sabia da notícia. De quê? Foi pra glória. Eu sabia da notícia que tava na estrada, sem ter pra... nem pra frente, nem pra trás. Mas graças a Deus de estar aqui com o Senhor que trouxe ele. Levou e trouxe, né? Glória a Deus. Ah, mãe, mas pra esse pessoal se inscrever no meu canal? Pra o pessoal se inscrever no meu canal, mãe. Pois é, escreve o canal... É. Do Rubem. Pra saber a história dele, né? Porque esse homem... Esse homem é só Deus mesmo que tá na companhia dele, ok? Pra ele estar aqui hoje... É um milagre. Milagre e oração, né? Porque... Tá vendo, meu irmão? Cada vez... Olha. A melhor coisa... Cada vez que eu lembrava dele, tá morando. Olha, melhor do que Deus só, mãe. Olhando os vídeos dele naquelas estradas de Zeta, mas o Senhor trouxe em paz, com saúde, né? Glória a Deus. Amém, mãe. Deus abençoe. Então esse é o relatório. Fico com os vídeos e a história de hoje. Não se esqueça, compartilhe. Se não é inscrito, se inscreva e divulgue aí para a glória de Deus. Um abraço. E aí, irmãos, bom dia. Começar logo. Obrigado sendo a Deus. Mais uma noite de paz. E o sol que a gente vê. Arrumar a cama aqui, ó. Arrumar as malas. E avançar. Um abraço, um beijo, um coração. Bom dia. Fiquem com Deus. E aí, irmãos, tem dois amigos aqui, ó. Chama com esse aqui, vem cá. Vem cá, vem cá. Esse aqui eu chamo o rabugento. Esse aqui é... É o Dorsão, o fofinho. Eu disse, eu moro perto e ele leva ele para mim. Ele é muito fofo. E esse é o rabugento. Vem cá, rabugento. Chega. Não, calma. Rabugento, vem cá. Vem cá, rabugento. Ó, esse é o rabugento, ó. Rabugento é fofo demais. Então são dois cachorros muito dóceis aqui. Na casa do Luiz. E são meus amigos. São meus amigos aqui do Goiás. E aí, irmãos. 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 O rapuz chegou, foi o rapuz Bora rapuz Aqui é meu amigo Vai rapuz Bora, bora, bora Vamos brincar, vamos brincar Ó coisa feia, ó coisa feia A briga, a briga Cadê? Cadê? Ó tacão Da cá tem um leão Ô leão Ô leão Ô leão Meu amigo Meu amigo Eu fui dizer Que o cachorro é o melhor É o melhor amigo do homem O pastor foi com o raio de mim Eu disse olha Eu tenho mais amigo de cachorro do que o pastor amigo Mas rapaz Eu fui dizer isso Só que era isso que eu não chamo ele de cachorro Mas deu Fala rabuzinha, ó Olha ele que é lá, ó Vai Ô Vou pegar Vou pegar Vou pegar Vai tacar Vai tacar leão Ó leão Como é que pega um leão Vai tacar leão Vai tacar leão Vai tacar leão Vai tacar leão É boa demais Vou aguentar empurrar o peso nesse guincho Tá louco Tá no meu mesmo É Vamos lá Vai tacar leão Vai tacar leão Vai tacar leão Vai tacar leão monitors Vai tacar leão Vai tacar leão Vai tacar leão Eu tenho algum capacete do homem Você tem algum Vai tacar leão Não é bom Não é bom Eu to cheio por exemplo Por exemplo a gente comparar Tinha que pegar Colocar contra giro e ai você pôr no mesmo giro Asasis Aí você vê a velocidade Agora O guidomo Melhora Ai Ward E aí irmãos, que a bondade e a misericórdia do Senhor possam ser abundantes sobre vossas vidas e famílias. Estou aqui na cidade de Paraunas, no Goiás, e me deparei aqui com esse monumento à Bíblia. Isso é maravilhoso. Eu aproveitei para os conselhos do Senhor. Estou aqui de fronte a dois versículos. O primeiro está em Filipenses 4, 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é um conselho do apóstolo Paulo, que é um conselho do Senhor. Ou seja, eu posso em qualquer circunstância, seja ela de alegria, seja ela de dor, seja ela de fartura. Seja ela de falta de alimento, de falta de saúde, de falta de roupa. Eu posso estar com o Senhor, o Senhor está comigo e eu posso estar em qualquer circunstância da minha vida. Circunstâncias boas, momentos bons ou momentos ruins. Eu posso passar tudo isso no Senhor que me fortalece. E o outro é interessante também, Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não guardar a cidade em vão, vigia a sentinela. É verdade. Se o Senhor não guardar as nossas vidas, se o Senhor não cuidar de nós, quem pode dizer, eu faço isso, faço aquilo, isso acontece. Não é o Senhor que nos guarda. Eu tenho rodado aí pelo Brasil inteiro, na minha popzinha aqui, 110, e tenho visto a mão do Senhor. Tenho visto o Senhor me guardar nas estradas, me livrar do homem mau, do assalto, do acidente. Enfim, até o dia de hoje, até esse momento, tem sido de muita alegria. Então, que você reflita sobre isso. Que você faça essa... escuta esses dois conselhos no dia de hoje. Tudo posso naquele que me fortalece. Qualquer circunstância, seja boa, seja má, seja de saúde, seja de doença, seja de emprego, seja de desemprego, seja de nascimento de filhos, seja de perder pessoas amadas. Eu posso passar toda e qualquer situação ou circunstância no Senhor. O Senhor é a minha vitória, o Senhor é o meu escudo. Quem guarda as nossas vidas, quem guarda a cidade, quem guarda o nosso deitar e o levantar é o Senhor. Que Deus aplique essa palavra ao seu e ao meu coração e que você possa vivenciar isso. confiar inteiramente no Senhor, se dedicar inteiramente ao Senhor. Porque o Senhor é a nossa paz, o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é o refrigério do nosso coração. E sem Ele, nada podemos fazer. Compartilhe com seus amigos, reflita sobre isso e vamos para a luta. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e os irmãos motociclistas. Que Deus abençoe também os seus clubes. Um abraço e vamos para a luta. E aí, uma coisa linda. Não sei nem o que é isso não, mas ele tem um bicão. Está aqui, na frente da rede. Está indo embora ali. Na saída da cidade. Estamos indo embora, hein? Estamos levando saudades. Com saudade de Paraúna. Local legal, pessoas especiais. Momento muito ímpar nas nossas vidas. Que bom. Que Deus abençoe essa cidade. Que Deus abençoe a população dessa cidade. Que Deus abençoe esse povo. Obrigado, Senhor, por ter vindo a Paraúna no Goiás. Valeu a pena, cada minuto. Na abastecida. E aqui o meu amigo. Meu é o seu nome, querido? É o Eliseu. É o Eliseu, filho de crente. Pode ir atrás que é crente com o nome desse. Né? Gasolinazinha aqui, ó. A conta da 4,55. Aqui em Abadinha do Goiás. Deixa eu contar a historinha para vocês. O interessante. O interessante é que quando eu vinha subindo a ladeira ali, a moto pediu reserva. Eu pedi reserva lá embaixo. Aí quando subiu a ladeirinha aqui, aí faltou e eu cheguei no posto e na banguela. O primeiro posto, depois de 10 mil quilômetros rodando nesse Brasil velho, que eu consigo chegar sem empurrar na moto. Isso é algo sensacional. Então, Deus abençoe vocês e vamos para frente. Eliseu, eu mando um alô para o pessoal do nosso canal e pedo para se inscrever aí. Alô, obrigadão. Se inscreve no canal, como é que é o nome? OFM. OFM. Opinião, fé e moto. Opinião, fé e moto. Beleza. Para gente boa, viu? E aqui, rapaz, esse posto aqui o café é pago. Aí eu não vou tomar café. A não ser que o Eliseu pague para mim. Mas estamos na bênção. Deus abençoe a todos. Ó, conheci esse casal abençoado aqui. Como é o teu nome? Ediana. Ediana. Ainda disse que a Paraíba é show de bola. É com essa Paraíba. Adorei. A Paraíba é Rio de Janeiro. Eu não gosto não, mas a Paraíba eu gosto. E o nosso amigo aqui? Alan. O Alan. Esse casal abençoado aqui, ó. Ela me ensinou aqui a usar um aplicativo que eu não sei nem o nome. Estrava. Estrava. Eu pensei que era assim, um negócio de escovar dentro, alguma coisa. Passar no cabelo. É, no cabelo, esse negócio todo. Mas é um negócio de ciclistas. Eles são ciclistas. São ciclistas. São ciclistas. Então, eles rodam, né? Então, muito bom conhecer vocês. Deus abençoe vocês, viu? E quando for na Paraíba... Siga na direção leste, na GO 469, em direção à Avenida Comercial e depois continue em frente. Tá certo. A senhora fica calada aqui. Eu estou falando com o pessoal aqui especial. A senhora é só uma máquina. E aí, foi um prazerzão conhecer vocês. E nós vamos para a luta aí, hein? Olha aqui, ó. Pessoal, aqui é daquelas placas. Ah, rapaz, legal. Aparecida de Goiânia. Isso é legal. Então, você acabou nas placas e ninguém sabe mais quem é ninguém. Não é? É verdade? Você vir em Goiânia, nós vamos entrar em contato. Ah, com certeza. Deus abençoe. Você vai estar em ciclista. Qualquer dia a gente está doido e vai para a Paraíba. Pega a bicicleta e vai lá para a Paraíba. Vamos sim. Quer se desestressar, pega a bicicleta, tua moto, bota na estrada. Rubem. 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 Boa viagem para você. Ei, obrigado. Deus abençoe. Oi, tamo junto. E o teu nome, hein, camarão? É o Aurélio. É o Aurélio. Olha, tem cara assim de cientista, viu, irmão? O cara com o nome desse deve ser um dicionário. Ei, vamos para a luta, vamos para a luta. Esse post é a badia do Goiás, né? Eu tenho o Fred aqui. Olha a moto do cara, meu irmão. É uma XJ6. Eu estava vendo para a minha moto. Tu nem categoria tem. Ali é naked. Tu é só uma pop. Aí aguenta mais. Fredão, Deus te abençoe. Abençoe sua família. Abençoe sua vida, viu, cara? E vamos avançar. Se inscreve no canal aí e que o senhor é Campos Anjos ao teu redor e te leve. Um abraço. Tudo de bom. Legal, aqui ainda tem jornal de papel, ó. Aqui é o Diário de Aparecida, né? É de sexta-feira. Aí diz, ó, essa manchete, a manchete. Ronaldo Caiado, deve ser o governador de Escabra, não conheço. Entrega escritura a moradores de Aparecida de Goiânia. Não foi mais do que a obrigação dele, mano. Tem que entregar mesmo, vai cuidar o povo. Cuidar do povo. Ele foi eleito pra cuidar do povo, né? E aqui, ó. Essas coisas aí. Fui aqui gentilmente pra senhora. Cumpriu o café e ganha água. Coisa boa. Deus abençoe e abençoe sua família. Que Jesus Cristo se revele profundamente ao seu coração. Amém. Tudo de bom, viu, querida? Obrigada. Tchau. Tchau. E aí, irmão. Estamos no Distrito Federal. Aqui é a Vila Distrito Federal e Goiás. BR 060, sentido Goiás, sentido Distrito Federal. Isso é a Braba. Glutando quente e falascar. Irmãos, a Braba tá na Catedral Federal, né? Aqui, ó. A questionada dos ministérios e a Braba. E aí, Braba, tá vendo aí? Aquilo ali é o Congresso Nacional. Um lado daquele fica a Câmara e outro o Senado. Quase 600 homens e mulheres ali, sabe? E na sua grande maioria são imprestáveis pra nossa nação. Por quê? Voto comprado. É, coronarismo, né? Família, bota um, tira outro. Isso é um emprego de muito, muito cabra sem vergonha. Comprador de voto. E que estão preocupados apenas com os seus interesses pessoais, familiares. O enriquecimento. Não importa se é lícito ou ilícito. O que importa pra eles é que eles fiquem ricos. E que eles dominem o nosso país. Mas é isso, Braba. Nós somos nordestinos lá, né? A gente tá querendo chuva de honestidade. Eu sei que tu nasceu em Manaus, né? Lá na Zona Franca. Tu é ronda, né? Eu nasci lá em Juru, na Paraíba. Mas a gente junto faz uma história aí. E anda por tudo que é muito canto aí. Mas preste bem atenção. Como é que fica o negócio. Então, a coisa é muito doida, viu? Então, ali, ó. Homens e mulheres que muitas das vezes não... Na maioria das vezes não pensam no povo. Em momento nenhum. Pensam apenas em si. No seu bel prazer. Na gana que pode juntar. Tu fica com essa tua cara triste aí. Eu fico com essa minha aqui olhando. Contemprando, filmando e falando. Mas é isso. Que Deus tenha misericórdia. Do nosso país. Que Deus possa levantar homens e mulheres. Que realmente possam cuidar desse povo. Como esse povo precisa. E ali chegou a polícia ali, ó. Mas não tem não. Não é pra prender a gente, né? Estão dando só uma ronda. Tá vendo aí? A polícia. Passeando aqui. Na esplanada do ministério. Continuando o nosso vídeo, né? Aqui tá. O movimento das bandeiras. Congresso. Nacional. E aqui aquela. Cérebro pra cá. Que a gente não consegue ler. Ah, consegue ler agora. Palácio do Congresso Nacional. Ok? Tchau. Com o pé na estrada. E o pensamento longe. Sopra o vento e me leva. Sem dizer pra onde. Com o pé na estrada. Entendeu? Entendeu? Entendeu?